Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguintes né galera, estamos de volta aqui no Monstro Lato de PS2 no PS 2018 E vamos lá dar continuidade a nossa série mano Como vocês viram no vídeo anterior mano, classificamos sofridamente para oitava de final da UEFA Champions League E hoje vamos enfrentar o Milan das quartas de final na Copa da Itália Creio que vai ser sofrido também, então vamos colocar 250% mano em campo como a gente sempre faz Para a gente estar vencendo essa partida aí mano, porque a gente vai estar escalando na esquerda Porém, eu não gosto de jogar na esquerda, mas a gente jogou bem né, no último jogo aí Que foi contra quem mesmo bem-vento, se eu não me engano, que foi 3x1 de virada Foi aqui mesmo mano, a gente jogou aí na esquerda Teve empate contra o Genoa também né, mas a gente não estava bem Estava com a setinha para baixo e a gente recuperou aqui mano, é agora A gente pediu tanto né, para ficar como titular nesse jogo aqui, que a gente conseguiu mano Então vamos lá, dar nosso melhor aí Mas antes de começar, deixa eu mandar um salve aí para o Gabriel Aleph né Que é o irmão da Sarah Lana aí, que pediu aí, salve né Então, salve para o seu irmão Sarah, Gabriel Aleph né Então, tamo junto aí Gabriel ZZZ, Valdemir BR, Mutano 12, Everton GVK Gamer, Kawan Games, Andrei TV, Esquilo RJ, Rick Knight, Lucas Shake, Adfly Gamer, Mateus Góes, Kaique Fábio, Valdeir, João Vitor Félix, Strike Gamer, Camila Aparecida e Dimas Santos e Adriano Júnior de Souza Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Então sim bora mano, jogo contra o Milan Mano, jogo pela Copa, jogo único Quem ganhar, ganhou Quem perdeu, chorou Então bora lá mano, porque o Milan é um dos melhores times aqui Se jogando né Então partiu, cansado aí, mas O que importa é que a gente Tá ganhando esse jogo aí Independente da nossa fadiga Nosso cansaço né Então A gente vai depender muito do time esse jogo aqui Porque eu não vou poder jogar sozinho Ainda mais contra o Milan que tem uma zaga bem chata Então vamo lá Partiu aí Jogo contra o Milan Beleza galera, então vamo lá mano Jogo contra o Milan hein Só vamo Subida Bastido de fora da área Pra fora mano A gente tá jogando em casa né Embora a gente não seja o mandante Mas Copa não tem estádio tipo de casa e fora É estádio aleatório né Então tamo jogando aí No Não ganhou nesse estádio mesmo Caraca eu esqueci Meu preferido eu esqueci o nome mano Até Mil Frank Nossa Olha o Bertolatti Chute de fora mano Tem mais Milan Não deixaram passar Lateral Olha só de fora da área de novo Ninguém veio marcar Então tá lá No ângulo No travessão mano Olha o chute do Babacar Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Chute de fora Montolivo Galera Só um detalhe Antes de a gente Terminar o primeiro tempo aqui O James Rodrigues Tá jogando aí velho No Milan Foi contratado né Não sei se já mostrei isso antes né Não sei se você já tinha mostrado Se já tinha visto né Não lembro O James Rodrigues É sempre contratado Nos meus rumostralatos mano Então Eu não sei se você já tinha mostrado Mas aí tá jogando aí no Milan velho Deideira Boa mano Belo passe Pra quem tá lá embaixo Só chutar que tem rebote mano Uh Boa Escanteio O Júlio Júlio chutar aí embaixo ali Fizamento pra Florentina De cabeça Bola relou mano Ao invés de relar na bola A bola relou na minha testa ali Opa É a falta Vou deixar isso pra os caras Bater direto Que daí não é pra mim não Olha só Pô mano Defesa do Marco Estourar Opa Falta de novo galera Já é a terceira falta Só que eu sofro Isso é sinal que eu tô jogando bem Vamos lá ó Cruzamento agora Quem foi de cabeça Demi Baix Mano do céu A gente tá marretando Marretando Não vai mano Uma roubada de bola Babacá Faz moleque Faz moleque Tá lá mano É gol do Babacá Por enquanto Gol da classificação Uma roubada de bola Insana mano Uma falha Da zaga do Milan E um Claro mano Perintina não pode deixar de aproveitar isso E tá aí Mano Finalmente Acho que minha primeira vitória em cima do Milan Na carreira mano Tanto jogo que a gente já perdeu Calma aí O jogo não acabou não Mas Vamos lá Vamos lá Por enquanto tá Tão tratando boa aqui pra gente Tá aí Babacá 1 a 0 Em cima do Milan Mano Boa mano Belo passe Belo passe Joguei pra trás Joguei pra trás Bati de direita Agora Direita de novo mano Caraca Ele demorou pra bater Achei até que ele ia pegar de esquerda É ainda eu Peguei pra trás Peguei pra cima Jogada clichê Olha só mano Caraca Três chutes Não foi Esse lobby ainda Vou ser o melhor jogador da partida Mas joguei muito bem Sofri três faltas Todos os passos certos E agora Olha só Que passe Desculpa Abacá Mas tá impedido Mano Só falta ser melhor jogador da partida Porque eu joguei bem demais Esse jogo aí É nem ó Nem extraí do jogo Pra você ver Como é que eu tô bem no jogo Geralmente só sai quando tá com a nota 5 e meio Né Eu Fui pro lateral Esquerda É a segunda vez Já colpou pra lateral esquerda E tá muito classificado pra semifinal Mano Em cima do Milan Muito bom Olha o James Rodrigues aí Camisa 6 Muito bom Muito bom Quase fui o melhor jogador Tirei 6 e meio O Abacá Fez o gol aí Tirou 7 né Muito bom Não lembro quem comentou aí Falou Falando que eu ia ser Campeão da Copa da Itália Tomara Tomara Galera Duas Mais duas propostas tentadoras Na Roma a gente tinha chamado Agora Inter de Milão E o Tottenham Me chamando Olha só Deixa eu ver o elenco deles Cara que tem Alder Vahel ainda Vertogen Dyer Christian Eriksen Caraca mano Dele Alli também Dele Alli tá evoluído pra caraca Em duas temporadas ele evoluiu isso Eu sei que a habilidade dele não é tão boa aqui né Ele evoluiu muito aqui mano Aqui também tem o Harry Kane né Propostas realmente tentadoras mano Principalmente da Inter Que eu curto bastante né Outro meu time favorito no PES E mano Tá muito tentadoras Rondanovic ainda tá aqui cara Muito tentadoras mesmo Vocês não tão ligado quão tentadoras é essa proposta mano Pela Inter de Milão Mas galera não fui incluído no time devido ao cansaço E a setinha pra baixo mano Bom Tem alguns times interessados aí Como a gente já viu Vamos simular essa partida aqui né Provavelmente a gente não vai ganhar Opa aí o vizinho tá gritando gol do Flamengo hein mano Já teve gol do Flamengo O jogo mal começou São 7h22 agora Já teve gol do Flamengo 22 minutos Muito bom hein Muito bom mano Eu não tô vendo né Porque não tem esporte de vir mas Tamo ganhando Vamos Flamengo Dá-lhe-dá-lhe-ô Mano mais proposta galera Olha isso O Liverpool agora O Neomar foi embora E eles me querem pra repor Pra repor aqui mano Ó o meu Rang Salah tá aqui ainda né Mané Mano O Neomar foi embora E agora eles querem o menino Samuel mano Que isso hein Agora o Sevilla também veio me chamar mano Proposta interessante demais galera Isso é muito sinal de que Final de temporada vamos ter Muito time bom chamando cara Melhores ainda Bom bora lá então mano O jogo contra o Nápoles Setinha azul agora né Caiu Na verdade subiu né E a gente perdeu pro Kevo Verona Como já disse Eu vou repetir de novo A Fiorentina não é nada boa Em resultado simulado Então bora lá Partiu o jogo contra o Nápoles agora Fora de casa Beleza galera Vamos lá então O jogo contra o Nápoles Espero que o time faça uma boa partida Assim como fez contra o Milan né Poder mexer com aquela essência Do futebol da Fiora Morrer Não Nossa Que bobeada do goleiro mano Que bobeada do goleiro velho Lezerine mano Nunca vi esse goleiro jogar E quando joga Olha essa merda aí mano Isso Olha só Recuou ali Tá Até aí tudo bem Mas ele tocou pro cara E nem viu que o Mauro A gente tava atrás dele mano Tá aí Aos 12 minutos Bobeada mano 1x0 Olha o Tonelli Caraca Bela jogada Ele passou Ele liso ali ó Puxou pra cima E bateu Sorte que a bola subiu Olha o cruzamento Quase que o Mauro Zarate chegou E tem mais Fiorentina Olha só mano Toca pra trás aqui Que é certo Hum Não 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 Tá mandando certo ainda Nossa Que passagem Boa mano Quase tá jogada aí mano Quase tá jogada aí mano Quase Boa Boa Bom ataque Aqui de fora da área Olha só o golaço Meu Deus do céu mano Como que não foi cara Olha essa jogada galera Haha Por cima mano Olha só Renan viu Merda agora Esse é um gol Antológico Bela de bola Quase mano Se eu tivesse A setinha verde Aqui eu ganhava Do que esse cara faz Olha o Gabiadinho Deram mole ali Chuf Cruzou Meio que chutou ali Não sei o que ele fez não mano Deu ruim pra eles Olha o Milik de cabeça Gol do Napoli mano Gol do Napoli O cara foi mais alto ali Foi maior na jogada E conseguiu Fazer o segundo gol do Napoli E tá aí 3 a 0 mano Perdemos a partida praticamente já Nós entrando na fase final do jogo né Tá aí mano Fazer o que acontece 2 a 0 Napoli Olha só Os caras chegando de novo Chutaço Defesa do goleiro Mano Tem que ficar aqui atrás Pra juntar o time mano Isso a gente vai tomar de novo Olha só Passei direto da bola Mas tira aí E dá o chutão mano O chutão cara O Ramicite Isso falta mano O cara tá um Um brabo também Beleza galera No Mauro Zara A gente ainda fez o gol no finalzinho Gol de honra Mano Se eu estivesse em campo ainda E fosse uns 60 minutos Ah Esse jogo ia ficar emocionante Mas tá aí mano Já tá chegando aos 90 já Esse aqui já chegou né Já chegou aos 90 já Vamos terminar a partida Foi bom mano O Ferentina até também jogou mal não Vacilou Foi mais no primeiro gol Segundo foi mérito deles Mas Olha aí O Ferentina jogou bem até Olha o terceiro O Alan Caraca mano O cara tão demais Tão demais mano Ele jogou bem pra caramba também Não vou nem muito Ligar muito pra essa série A tinha na temporada Vou focar mais na Champions League E na Copa né Porque Eu não ligo mais pra classificação Porque a classificação Que serve pra te levar Pra próxima temporada Então Né Eu já Na próxima temporada Eu não vou estar aqui na Fiorentina Evolução mano Meu equilíbrio foi pra 89 já A resistência foi pra 88 Aceleração 86 88 Não sei Acho que tá 88 né Se eu não me engano Não 86 mesmo Porque a aceleração É sempre que fica uma A mais do que a velocidade né Dribble de precisão Foi pra 83 Isso é muito bom Porque a Dribble de precisão É muito útil Pra gente Mais pra frente né Se chegar agora Melhor ainda E foi isso que eu pedi pro meu mentor E a cabeça e a impulsão ali Foi pra 79 E agressividade 90 Beleza galera Agora jogo como titular Contra Juventus Isso me lembrou uma coisa né O Claudemir Que é um inscrito meu Ele falou que Torce pra Juventus Bom ele vai torcer pra Juventus Agora também né Se ele tá vendo Não ele tá vendo esse vídeo Eu tenho certeza Eu falei uma coisa pra ele Se eu fizer Um gol contra a Juventus Vou mandar um salve especial Pra ele Só pra ele ficar bolado Beleza Bora lá então Agora vou dar 400% Só pra Não Só pra deixar o Claudemir Meio com raiva Quero fazer gol na Juventus Agora Deu vontade Vamos lá Mesmo que a gente perder a partida O meu desafio mesmo É só fazer um gol Olha o Bernadette Pude bala Não Isso mano Tira 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 Pelo amor de Deus Caraca mano Pressão da Juventus E vou ter que voltar aqui Como sempre Pra tentar fazer alguma coisa Ah O cara tocou justamente Pra onde eu saí mano E dá ele chutando Boa Mauro Zárat Trapalhou bem Passa pro Mauro Zárat Abriu bem Não Chuta meu filho Chuta Aí tu perdeu uma bela oportunidade Talvez a única do jogo Que vamos ter aqui Podia ter batido Carregou Bateu Eu venho a Juventus Bernadette Que boa Traidor Chutes de fora da área Nossa mano Como mano Cara A precisão de chute A 23 Não é pra errar Tanto chute Assim não Eu tô errando Muito chute Pelo menos a bota Aqui pro gol Né Olha só O de bala Meu Deus do céu Isso mano Boa goleiro O de bala Quer dizer Tá chegando muito Hein No passe Faz alguma coisa Mano Chuta Chuta Olha só mano Ah Cara Demorou demais Hein Demorou muito Chutei fora da área Colocado Nossa Que defesa Fácil De rubem Bati colocado O R2 Aí Opa Matou ele na marcação Boa Abre o espaço Ah mano Cadê o espaço Cara Não tem espaço Pra bater Vé A azul é muito ruim Me limita muito Cara O pior que não tinha ninguém Pra tocar Cara Esse que é o problema Não foi dessa vez Claudemir Não foi dessa vez Mas calma A hora vai chegar Beleza Não fui incluído no time Mano Espero sinceramente Que essa setinha melhore Porque não dá pra jogar sem não Sinceramente A setinha aqui Caiu muito Caiu muito a minha habilidade A gente perdeu de novo Ah mano Olha isso Quando é que isso vai parar Quando que isso vai parar Vou pular essa partida Na moral Passou uma partida Contra quem Sassuolo Cara Vou pular essa partida Aqui Eu vou jogar essa Pô Tá assistindo o saco Já Não quero nem saber Se é contra a Roma Ou não tô ligando Mais pra Liga Pra onde a gente Vai se classificar Eu quero a Champions League Mano Bom A gente ganhou da Roma Olha isso Cara Essa partida Eu vou ter que jogar Essa partida Eu vou ter que jogar Porque Eu vou ter que tirar Uma boa nota Pra O próximo jogo Bom Bora lá Então Jogo contra Fiorentina E no próximo vídeo Não perca Cardiff Pela UEFA Champions League Mano Bora lá Então Partiu contra o Sassuolo Mano Espero que seja um grande jogo Agora Vou tentar fazer E o meu melhor Sassuolo é um adversário Muito forte Não Então Talvez Deve demonstrar Mais um pouco Do meu jogo Partiu Mano Tomara que essa setinha Melhore Já não aguento mais É uma sequência É uma sequência Isso que me dá raiva Ela não volta No jogo No jogo seguinte Né Igual contra o Milan Muito difícil Cara Muito difícil Ele matou o Politano Chutou Meu Deus Tira 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 O outro O outro lá em cima Tava marcando o cara Que Tava sendo marcado Não é necessidade Vão ficar dois jogadores Um só Mano Nossa Que passo Mauro Zara Tira só fazer Moleque Ah Que isso Mano Tira um pouquinho Mais alto Aí de novo O cara chegando Que isso É isso Gente Abriu as pernas Para os caras Mano Mano Maruzara Contra-ataque Bateu Nossa Bateu certinho Faltou um pouquinho De precisão Mano Bateu ao canto Certo Olha só Boa Jogou na área Boa Bela jogada Mano Nossa Cara Madel de boa Mano Ele vai sair Para a entrada Do Marco Bakic Saii cedo Né cara Saii muito cedo Mesmo Bom Vão ver Se Daqui a pouco Eu vou ver Na minha nota Se foi Uma substituição Para poupar Né Vão ver Que eu não joguei Muito mal Não Para ter tirado 5.5 Na verdade Nem joguei mal Aproveitei Todas as oportunidades Que eu tive Mas era Terminou o jogo Agora eu quero ver Minha nota Como é que ficou ali Mara que eu não tenha Tirado 5.5 Mano Ah Tá de sacanagem Cara Ah mano Tá de sacanagem Foi proposital Então Só para não jogar UEFA Champions League Só para me deixar de fora E com certeza No jogo de volta Eu vou estar escalado No banco Aí Quando eu não sou incluído Quem volta A setima É Mas é o que Não foi um bom vídeo Mano Para a gente Mas tá aí Espero que vocês tenham gostado Então Não percam Quando é o próximo vídeo Jogo contra o Cardiff Pela oitava de final Da UEFA Champions League Vamos enfrentar aqui Nesse meio final Nossa A Juventus A Juventus Só a Juventus Então é isso galera Vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho